Estamos de volta ao YouTube com mais um vídeo trazendo o que rolou de novidade no mundo automotivo nas últimas horas, hoje a bordo do Honda WR-V EXL 2021, e sem mais delongas começamos falando sobre o crescimento nas vendas dos veículos elétricos no Brasil, que simplesmente triplicou nesse ano de 2021, se comparado ao mesmo período de 2020. Pois é, segundo os dados do Renavan, ao contrário do cenário geral que vem apresentando constante queda, as vendas dos carros elétricos e híbridos no país já superaram a marca de 30 mil unidades, sendo que só agora, no mês de novembro, foram 3.505 unidades emplacadas desse tipo de veículo. Já ao todo, no acumulado, são exatamente 30.445 unidades emplacadas. Estabelecendo dessa forma um novo recorde de vendas no mercado brasileiro. E comparando ao mês de outubro, o crescimento foi de 26%, enquanto a participação no mercado atingiu 2,1%. Os veículos híbridos são ainda, né, são a grande maioria entre os eletrificados, com 17.909 unidades emplacadas no acumulado. E entre os modelos mais vendidos estão os Toyota Corolla, Sedan e Cross. A tendência aqui para 2022 é de que esses números continuem em crescimento, ainda mais com os novos modelos programados para fazerem estreia nos próximos meses. Pois é, será que o seu próximo carro será um veículo elétrico, eletrificado? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Lançado no Brasil no começo desse ano, o Toyota Corolla GR Sport chegou ao mercado trazendo esportividade apenas em seu visual, né, já que debaixo do seu capô sempre esteve o mesmo motor Dynamic Force 2.0 de até 177 cv e 21,4 kgfm de torque. Só que a história promete tomar um outro rumo muito em breve com o lançamento de um novíssimo Corolla hatch GR de 300 cv e a informação foi dada pelo próprio chefão da divisão Gazul Racing na região, que também é o presidente da Toyota Argentina. Ou seja, a informação é quentíssima. De acordo com o executivo, ao site Motorun Brasil, o modelo inédito será lançado aqui no país já em 2022 e será um esportivo raiz com motor 1.6 turbo de três cilindros com potência de 300 cv e câmbio manual. Então a coisa vai ser bem divertida. A apresentação do tal modelo, né, do esportivo vai acontecer em algum momento do ano que vem e só virá na configuração com carroceria hatchback. Já para o SUV, a estratégia será a mesma que for adotada no 3 volumes e na picape Hilux. Dessa forma, a assinatura Gazul Racing também estará presente no Corolla Cross em 2022, trazendo assim, né, uma série de aprimoramentos dinâmicos e estéticos, mas ostentando o mesmo conjunto mecânico debaixo do capô, né, o motor 2.0 Flex CVT. Bom, e da mesma forma que é com o sedã, o GR Sport no SUV ficará comercialmente posicionado junto às configurações topo de linha do modelo. E ainda falando de Toyota, já para o primeiro mês de 2022, também conhecido como janeiro, devemos ter novidades na linha de compactos e ares, que finalmente farão estreia do visual atualizado, a exemplo do modelo vendido lá na Tailândia. Tudo bem que as alterações não sejam assim tão grandes, já que fazem parte daquelas famosas atualizações de meia-vida. Só que de quebra, ele acaba deixando claro que a dupla não será descontinuada no Brasil, como afirmavam até algum tempo atrás em alguns rumores. Ah, e outro detalhe muito importante é que, além do retoque estético, o Yaris também ficará mais seguro com a adoção do pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense. Enquanto debaixo do capô, os motores 1.3 e 1.5 devem ser mantidos, mas o preço deve sofrer um reajuste. Aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. E falando de atualizações na tabela de preços, a Stellantis acaba de promover o primeiro aumento para o recém-lançado Fiat Pulse, aumento que varia entre R$ 2.000 e R$ 4.000, dependendo, é claro, da versão. Sendo assim, na prática, a partir de agora são necessários R$ 83.990 para se ter um Pulse Drive 1.3 manual na garagem, o que representa R$ 4.000 a mais do que se cobrava até então. Mesmo reajuste que sofreu o Drive 1.3 CVT, que pulou dos R$ 89.990 para R$ 93.990. Já abrindo as opções com motor 1.0 turbo, está o Drive T200 CVT, que ficou R$ 3.000 mais caro e rompe a barreira dos R$ 100 mil pela primeira vez ao custar R$ 101.990. Já o intermediário Audace 1.0 turbo, por sua vez, foi o que menos sofreu com os aumentos e foi dos R$ 107.990 para R$ 109.990. Por fim, o Impetus topo de linha encareceu R$ 4.000 e agora não sai por menos de R$ 119.990. O reajuste veio apenas dois meses após o lançamento do modelo no mercado e que segue sem alterações em seus equipamentos e nem mesmo em seu conjunto mecânico. E não foi só o Pulse que encareceu não, pois a marca italiana também promoveu aumentos à linha 2022 da picape Toro, modelo que recebeu atualizações e uma série de melhorias em abril desse ano. Segundo a picape mais vendida do Brasil, porque só perde para sua irmã estrada, a Fiat Toro chega ao seu terceiro reajuste desde então. E olha que os aumentos desta vez não foram tão discretos assim não, porque eles variam entre R$ 5.000 e R$ 7.900, dependendo, é claro, da configuração. Com isso, agora, para se ter uma Toro zero quilômetros, são necessários pelo menos R$ 128.990 para dar na versão Endurance 1.8, R$ 5.000 a mais do que se cobrava na tabela anterior. Bom, como são várias versões aqui, eu vou pular direto para as configurações topo de linha Ranch e Ultra, que encareceram R$ 7.900 e, pela primeira vez, fez com que a picape quebrasse a barreira dos R$ 200.000, visto que a dupla passa a trazer preços de R$ 201.840 e R$ 203.890, respectivamente. Esse é o nosso querido Brasil. Todas as marcas, todos os carros estão ficando mais caros e está cada vez mais difícil comprar um carro novo por aqui. Apresentado lá no final de agosto, a versão reestilizada do Volkswagen Jetta já começou a ser produzido pela marca na planta de Plueba, lá no México. E como a tal planta abastece diversos mercados, o que inclui Estados Unidos, Canadá e países da América Latina, também deveremos receber o modelo muito em breve. Bom, a expectativa é de que o sedã faça a estreia do novo visual no país no primeiro trimestre de 2022, onde, inclusive, deve seguir sendo vendido unicamente na versão esportiva GLE e com o mesmo motor 2.0 TSI de 230 cavalos e bons 35,7 kgfm de torque. Por outro lado, a transmissão passará a ser a automatizada DSG de sete marchas e dupla embreagem. E o Honda Civic está oficialmente fora de linha do Brasil, um ciclo que durou pouco mais de 24 anos e que chega ao fim para ceder o seu espaço à nova geração do City. Pois é, a última unidade produzida do modelo é esta de cor preta na versão intermediária EX-L. É esta que traz, debaixo do capô, o veterano motor 2.0 16 válvulas flex, rendendo até 155 cv e 19,5 kgfm de torque. Enquanto a sua transmissão é uma automática CVT com simulação de sete marchas, versão que atualmente é tabelada a R$ 137.600. E como essa é a última unidade a ser produzida, eu acredito que ela também seja preservada junto ao primeiro Civic nacional. Pois é, e o fim da produção do Civic no país não significa que o sedã não será mais ofertado para nós. Isso porque, como você já viu diversas vezes no canal, a marca japonesa tem planos de seguir vendendo o veterano por aqui. Mas como nos velhos tempos, né? Como um modelo importado. O lançamento do Civic 11 no Brasil deve rolar no segundo semestre de 2022, sempre com preços próximos aos R$ 200 mil. Revelado há poucos meses, a nova geração do Citroën C3, destinado aos mercados emergentes, está cada vez mais perto de ser lançado pela Stellantis no Brasil. Tanto é que o modelo já foi até avistado sem camuflagem por um leitor meu que inclusive me enviou esta imagem. Mas, o que podemos esperar da nova geração do compacto? Bom, primeiramente, deveremos esquecer o que nós vivenciamos, né? Com a geração passada do modelo no país. O novo tem foco nos baixos custos de aquisição e manutenção. Tudo para ser um produto posicionado abaixo do seu primo Peugeot 208. Com isso, espere por uma estratégia bem agressiva comercialmente falando, né? Algo semelhante com o que vimos no lançamento do Fiat Pulse. Sendo assim, ao que tudo indica, o novo C3 contará com motor 1.0 Firefly aspirado de três cilindros embaixo do seu capô, oferecendo dessa forma um bom compromisso entre performance e baixo consumo. Já nas versões intermediárias, o novo C3 deve trazer o conjunto formado pelo motor 1.6 D16 válvulas associado à transmissão automática. Mas aqui é meio incerto, porque nós não sabemos se esse motor será descontinuado ou não. Entretanto, também se fala no uso do 1.0 GSE Turboflex do Pulse, motor que também virá associado à transmissão automática CVT. O novo Citroën C3 mede 3,99 m de comprimento, tem 2,54 m de entre-eixos e o seu porta-malas deve comportar cerca de 300 litros de capacidade de carga. Agora falando sobre o flagra, o ângulo da imagem acabou não beneficiando muito o modelo e muitos acharam ele parecido com o Renault Kwid. O fato é que o novo C3 será sim um produto mais acessível, mas a Citroën não vai colocar o rótulo de SUV a ele, e sim de hatch compacto, com preços bem agressivos. Quem sabe esse aí não seja o modelo que alavancará a Citroën no país, como fez a Hyundai com o HB20 em 2012. Só o tempo dirá. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo, agora ficam esses outros vídeos clicáveis aí do finalzinho, e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima segunda-feira aí para todo mundo, um ótimo início de semana, um grande abraço e até a próxima. E aí, E aí, Obrigado.